Música 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Pedro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem-se o atleta por decisão, dirigida por ordem a... Vem-se o atleta! 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 Vem-se o atleta!